O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 14.289 barra 2022, que obriga a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa infectada pelo vírus da imunodeficiência humana, de hepatite crônica e de pessoas com rancenias e tuberculose, no âmbito dos serviços de saúde, dos estabelecimentos de ensino, dos locais de trabalho, da administração pública, da segurança pública, dos processos judiciais e das mídias escrita e audiovisual. O texto publicado no Diário Oficial da União proíbe a divulgação, seja por agentes públicos ou privados, de informações que permitam a identificação dessas pessoas. Já o sigilo profissional somente poderá ser quebrado nos casos determinados por lei, por justa causa ou com autorização expressa da pessoa contaminada com o vírus. Se a pessoa for menor de idade, dependerá de autorização do responsável legal, os serviços de saúde público ou privado e as operadoras de planos privados de assistência à saúde, estão obrigados a proteger as informações relativas a essas pessoas, bem como garantir o sigilo das informações que eventualmente permitam a identificação dessa condição. A obrigatoriedade de preservação do sigilo recai sobre todos os profissionais de saúde e os trabalhadores da área de saúde.